Atenção os trabalhadores, tá? A gente fala agora sobre o abono salarial do PIS-PASEP que começa a ser pago nesta semana para novos grupos. Vamos acompanhar a reportagem. O abono salarial do PIS-PASEP de 2023, ano base 2021, vai ser pago na quinta-feira, 15 de junho, a quatro novos grupos. A Caixa Econômica Federal deposita o dinheiro para os nascidos em setembro e outubro e o Banco do Brasil paga os servidores públicos que têm o número 6 e 7 de final de inscrição no PASEP. A estimativa é que nesta rodada de pagamentos, mais de 4 milhões de trabalhadores vão receber o benefício em todo o país. De acordo com a instituição, os trabalhadores têm até o dia 5 de agosto para solicitar a sua parte dos 25 bilhões disponibilizados. Todo o processo pode ser feito diretamente no aplicativo do FGTS. O pagamento do PIS-PASEP foi reajustado, seguindo o salário mínimo no dia 1º de maio sendo o valor atual de R$ 1.320,00 como teto. Mas essa quantia pode mudar de acordo com o número de meses trabalhados. O último lote de pagamentos do abono salarial PIS-PASEP será pago no mês de julho, mas os beneficiados terão até o dia 28 de dezembro para sacar o valor. E se você tem dúvidas, confira agora o calendário de pagamentos. Para as pessoas que nasceram nos meses de setembro e outubro, o pagamento vai ser a partir do dia 15 de junho. Para quem nasceu em novembro e também dezembro, a partir de 17 de julho. Em relação ao PASEP, quem tem ficha de inscrição final 6, recebe a partir de 15 de junho, assim quem tem ficha de inscrição no final 7. Já quem tem ficha de inscrição final 8 e final 9, recebem a partir do dia 17 de julho.